Música 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 Fala garaninha do Youtube Aqui quem fala é o RC Game Aqui estamos com mais um vídeo Só que esse aqui é o mesmo vídeo de ontem Daquele que eu tava jogando de ontem E vocês gostaram das minhas reações De... Já começou com essas coisas do capeta aí ó Quantos mares eu tenho? Então eu vou ter que sobreviver Com essa coisa aí do capeta Não, não Se eu colocar o fone vocês não escutam né galera Escrevam nos comentários Deixa eu colocar minha câmera aqui melhor O que é melhor? O que eu vi? Tem uma alavanca aqui Ah Agora em... Tem mais alavancas Aaaaaaah 3 maldita agora que eu percebi Tinha um jeito de matar agora essa coisa Caramba Ah, o meu Ok Ah, meu pai Não, meu, não Não gosto dessas reações Vai de costas Deu Não apareceu nada Tá bom Arte, brás Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai te cantar porque sofoca em mim, miserável. Preconceituoso. Hã? Não, 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 não. Não! Não! Não é essa coisa, não. Não consigo, não consigo. Vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Vai deixar tudo aberto. Eu só preciso escapar, eu escapo. Vai logo, vai logo. Vai logo. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 афacada... 2! E vai mais uma? Vamos aqui a marteleza Galera, eu já volto Vou comprar uma mãoena para ter aprecido dos modos Já volto Galera, agora só pra dificultar minha vida Eu comprei mais um monstro Que é aquele com a linguaruna que parece o Venom Agora tem dois monstros pra querer me matar E se vocês quiserem que eu continue Outro vídeo com esse jogo Me avisem que eu faço, tá galera? Então tchau